Ele falou assim pra mim, gordola Peita, ai vou gozar Perdão Sai de cima, senão eu cago Aí, o que acontece? Tá repreendido, respeita o cagado Oi, cagado Aí, assim Aí, é Caralho, o cara tá pedindo perdão pro cagado Muito calor Muito calor, deu um parado cardíaco Oi? Da história do quadro do seu avô Ai, vou gozar, sai de cima, vou Perdão, respeita o meu avô Meu avô tá morto Orelhão, né, que as orelhinhas índio Sou índio, caralho Ai, três, arroba! Bolsonaro, perdão Aí, o que acontece? Aí Bolsonaro fala isso Bolsonaro perdeu, se fudeu, desculpa Aí, o que acontece? Desgrade, Lula Faz o L de ladrão Perdão É o L de Lula Escute o L de Lula Bônus Vai, vai de terra Vai matar Ladrão Vai queimar pinão Perdão Agora eu quero ver Agora eu tô zero Essa desgraça Tá repreendido Bôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.